Ah, meu coração se apaixonou Durão em que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada e no teu rebolado E a mãozinha e sapato Deu um chá de cama e o vendado Trota na minha casa, eu vou te dar o seu rendado Trota na minha casa, eu vou te dar o seu rendado Trota na minha casa, eu vou te dar o seu rendado Trota na minha casa, eu vou te dar o seu rendado Eu tô viciado Trota na minha casa, eu vou te dar o seu rendado Trota na minha casa, eu vou te dar o seu rendado Trota na minha casa, eu vou te dar o seu rendado Trota na minha casa, eu vou te dar o seu rendado Trota na minha casa, eu vou te dar o seu rendado Trota na minha casa, eu vou te dar o seu rendado Trota na minha casa, eu vou te dar o seu rendado Trota na minha casa, eu vou te dar o seu rendado Trota na minha casa, eu vou te dar o seu rendado Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, bolzão, que eu tô viciado Na tua cantada e no teu rebolado E amorzinho safado Teu chá de cama é bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o seu beijado Brota na minha casa, eu vou te dar o seu beijado Era meu parceiro, Leozinho, com a informática Tenho meu quarto, toma, toma, dá pro barro Tenho meu quarto, toma, toma, dá pro barro Brota na minha casa, eu vou te dar o seu beijado Por alguém que eu não me mando Brota na sua cabra, agora o meu quarto, toma, toma, dá pro barro Brota na minha casa, eu vou te dar o seu beijado Brota na minha casa, eu vou te dar o seu beijado É viril de mim, solange misturando musicais A minha batida é seu esquema Joel Cedes Cê vai falar de amor, a gente sabe Cê é fruta na tiba! Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de vocês Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra vez, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te veio lá Olá de coração, cachorro, olá coração 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 E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Acendei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele que sabe fazer, colega, o filho bem Lá coração cachorro, lá coração Lá coração cachorro, lá coração Vem lá de coração cachorro só daquele irmão Que coisa linda Lá de coração Lá de coração Lá de coração cachorro só daquele irmão Joel Cedes E eu já tava bem E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Aqui é indiferente O rapaz é fruta nativa Olha não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer A tua alisa o ventreira aí pai Com forró fruta nativa É diferente viu Aí o suído do meu batera E a do seu É isso aí hein Valeria Show Bebê Show é o Cidreus É namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Dessa puta certinha vai pô É namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Tá de palhaçada certinha Mas eu gosto é das erradas E aí? Vai! 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 De palhaçada, eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a certinha, vai, vai, vai Quer namorar comigo? De palhaçada, eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é da zerada Se é progativa, ou swing da molesta Bora, Salubi, que é? Estúdio, o Probe Meu nome é Fílio, Luiz Vamos ver, para ser o vai do careca, vai, porra Swig da molesta Se é fruta nativa, vai Joel Cedês Eu sei que te deixei confusa, cê não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpa, assumo minha culpa, se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir, de sair, de curtir e não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui, mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos, dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos, dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Eu sei que te deixei confusa, cê não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpa, assumo minha culpa, se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir, de sair, de curtir e não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui, mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos, dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Você é bom demais, hein? Você é bom demais, hein? Você é bom demais, hein? Pra que, pra que, pra que Que eu tô e abri o áudio dela no rolê Que eu tô e abri o áudio dela no rolê Que eu tô e abri o áudio dela no rolê A Doutora Samareguiás tem a dica qualificando os resultados D обещarem a cachorro e называется A Doutora Samareguiás tem a dica dela Que eu tô e abri o áudio dela no rolê Que eu tô e abri o áudio daו Que eu tô e abri o áudio dela no rolê E aí, viu isso ainda na paz? Ou absurdo a terra no rolê Que eu tô e abri o áudio dela na domingo Doutora Samareguiás tem a dica dela ultrada É que é uma pelada, na noite que é barata Esperando pra esfregar O domingo que eu tô chegando em live Tapa, 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 tapa barata Tapa, tapa, tapa barata na rapa Pachuga, pachuga, abre a boca do coração Tapa, 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 tapa barata Tapa, tapa, tapa barata na rapa Pachuga, pachuga, pachuga Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Pachuga, pachuga, pachuga Pachuga, 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 pachuga Que é vagar com força, a noite é acordado Na cama pelada, a noite que é barata Esperando pra esmagada O caminho que eu tô chegando e vai Tapa, 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 barata Tapa, tapa, barata, barata A chuva, a chuva, a chuva Abre a porta do coração Tapa, 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 barata Tapa, 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 barata, barata A chuva, a chuva, a chuva, a chuva A chuva, a chuva, a chuva Pra JCL, artes e eventos Pra meninos JCL, comecei ao Jornal de Deus Bora, Rombari, Bora, Roponha, rapaz Bora, Gaúcho, bora, Gaúcho Irmãos de academia, botão de fitness Meu personal Romário Pedras Obrigada pela parceria Bora pra cima, que isso é fruta nativa, meu bem Quando se olha, cruzo com o meu olhar Eu tentei, lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz o chaminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Eu que hábito do seu amor Quando eu vim, foi love Entreguei no lar Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Você nasceu Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Cenas de amor Cenas de amor Tentei, lutei pra não me apaixonar Tentei, lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz o charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Eu quero tanto teu amor Quando eu vim foi louco Me entreguei no vos Quero ser seu nome Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor 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 Cheguei no piseiro, eu vejo Essa sapada, tá chapada De cachaça Quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogar da raba Cheguei no piseiro, eu vejo Essa sapada, tá chapada De cachaça Quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogar da raba Vou jogar um peixinho, o telo, o mané não acertada Vou olhar pra uma pessoa salvada Vai de olho pra mim assim, se começar o hotel Porque eu gosto de descer Sei que eu faço com isso assim Tô mal e só na viela, no escurinho Você sabe pra quê? Desce, desce, desce a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Desce, desce, desce a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Eu cheguei no piseiro, eu vejo essa safada Que tá chapada de cachaça Quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada Do paredão, ela vai jogar garrafa Eu cheguei no piseiro, eu vejo essa safada Que tá chapada de cachaça Quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada Do paredão, ela vai jogar garrafa Vou chegar pertinho dela, eu vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra uma pessoa salvada Para de olhar pra mim assim, se começar o hotel Porque eu gosto de descer Sei que eu faço com isso assim Tô mal e só na viela, no escurinho Você sabe pra quê? Desce, desce, desce a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Desce, desce, desce a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Pra meu parceiro, pra meu queróis Galera do queróis, gás, ei! Ai! Em nome de DL Fortes A loja do Luiz Roberto Ai que tem, bora Daniel O app digital na internet, bora Rafael! Ei! Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Ai que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde é que você tá Sabe onde a saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Ai que mora o perigo Ai que eu caio lido Ai que eu sei das consequências Mesmo assim morrido É que vale a pena Vale a cama Vale o ris O que eu arranho Pra que já tá fudido Ai que mora o perigo Ai que eu caio lido Ai que eu sei das consequências Mesmo assim morrido É que vale a pena Vale a cama Vale o ris O que eu arranho Pra que já tá fudido Sabe onde a saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz Que a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrido É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim morrido É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Chama na fração Que cê fruta nativa Aquele jantar Que dá o respeito É rapaz Alô rapaz Amor Chorando Imaginando Imaginando A corra do meu coração É a fruta nativa Pensei que eu já tinha superado Mas percebi Me enganei Me enganei Me odeia Me odeia Te ama Ele não aceita Outra pessoa Na minha cama A corra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita Outra pessoa Na minha cama A corra do meu coração Me odeia Me odeia Te ama Ele não aceita Outra pessoa Na minha cama A corra do meu coração Forra do meu coração Forra fruta nativa Show papai Isso é bom demais Olha aí Olha aí Mesmo Pois É fruta nativa E Me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta E a sociedade Tá mal acostumada Tem mulher que quer Amor Tua mensagem Quero Puxa 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 Paca no paredão, hein? Lanche, lanche, marinha! E aí? Para lá! E aí? Chega a porra toda! Esquece, ó! Escontra o meu sonho, assim, ó! E eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta E a sociedade Tá mal acostumada Tem mulher que quer bom Mas a minha só quer Putz, putz, putz Aham, aham, aham Esquece, esquece! Bruno tá Que gostoso É mesmo que gosta do que era Prontar a tíba no clube É pra cortar Sueguidão, não ambulancha Passou, boa Oh, pincelou Show, show Cê é pro curativo É pra levantar a poeira do forró, vai Tá, 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 tá E vem dançar gola com nós O forró aqui é show E não tem coisa melhor E vem dançar gola com nós O forró aqui é show E não tem coisa melhor Cê é, cê é, vai Agarrando uma morena Vai pra lá, vem pra cá Tem a lantezinha animada Faz a galera vira Olha o bebê mais trevando Lá tona tem carro e os pente Homem e mulher se estrega Festa na rosa é assim E vem dançar gola com nós O forró aqui é show E não tem coisa melhor E vem dançar gola com nós O forró aqui é show E não tem coisa melhor Tá, 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 tá E vem dançar a colar com nós O forró que é show e não tem coisa melhor E vem dançar a colar com nós O forró que é show e não tem coisa melhor E vem dançar a colar com nós O forró que é show e não tem E o forró não para não papai Só uma carreta batida Tomei a saideira na calçada Porque o boteco deixou Dava jogada, tava solta Quase um caminhão do lixo me levou Peguei o spray da mão do pinchador E escrevi no muro de canal ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz um pedido, queria um coração assim O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Eu não adianti a cada minha mutante de fitness O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém É praawa, pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém Mas eu acho que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra dar amor e não amar ninguém E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade de solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Nem ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas você só me abandonou E não deu valor ao nosso amor E só restou saudade de solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Em amar você Em amar você É amar É amar É amar É amar É amar É amar